Oi pessoal, hoje nós vamos ver o início da nossa série Mundo do Nuiça Providência Então, ó, e no próximo... naquela vez a gente tá... quando a gente acabar esse vídeo vamos já já gravar todos os capítulos do Minecraft Então, então eu vou te conversar, então... e no... Tá, ó... Qual será? Precisa da... picareta Será que dá pra... no lado, será? No lado da minha mão? Calma, gente Pronto Cadê a picareta? Picareta? Aí! Não deu certo! Só tem... só tem aqui, ó Então, ó No terceiro... E no vídeo, olha Olha, eu estava construindo todas as minhas coisas Ó, eu fiz uma ponte de terra E eu fiz uma caverna Cap combine, assim te conheço Não te conheço Quality Você jogou o modelo Agro Foi A espa 싫어요 Agora...num vaiuser Aca do que a esse Eu fiz o seguinte agora O que está aqui no negócio? O que esse negócio faz? Sei lá, vamos ver Aqui está dizendo que Eu fiz todas as minhas coisas no negócio E vou fazer um baú, né? Esqueci de fazer um baú Ai caramba, isso é muito bom E uma coisa, precisa de tochas Tochas, tochas, tochas Trochas, trochas Aí Olha 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 Deixe aqui todas as tochas Trochas, trochas Trochas Nossa, eu tenho Agora eu vou ter carvão Carvão, carvão Agora Olha, já está amanhecendo Vou dormir, gente Dormindo, dormindo Vou dormir, vou dormir Vou dormindo Ah, deixa eu calar Olha, eu fiz um buraco A ponte Nossa casa E até o bairro do Zé E a bairro do Zé E a bairro do Zé Bom Então Gente Eu já estou aqui Vou... Agora eu vou... Acabou o meu programa Já já eu gravo de novo Ó A gente vai gravar já já E quando a gente acabar já Eu já vou gravar já Eu já vou gravar já Tchau, 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 tchau